Para a batida, parece que o Arturzinho e o Gustavo Loh para a batida! Gol! Do capital! Gustavo Loh, aos 24 minutos o primeiro tempo! Uma bola batida no meio do gol, Aue! Não entendi no meio do gol! E o Guilherme Luiz Felipe aceitou! Um para o capital, zero da equipe do Ipará, Alvencione! É, pastor, eu vou começar pelos erros, né? Goletivo! As bolas que chegam para ele, ele cai, não pode! Tem que firmar mais o corpinho aí, ser mais duro! As bolas chegam para ele, ele está se jogando, está preferindo receber as faltas! Olha a equipe do capital! Tempo contra-ataque pelo setor esquerdo! Esse é o Pará! Faz o breque, pisa na bola, volta na direção do jogador que era o Arturzinho! Retoma o volante, bolso com a equipe do Ipará! Sai para o jogo! Esse é o Coquinho, conduz a bola dentro do círculo central! Quem se projeta e recebe ali é o Thiago Pará! Fez o corte! Bambu, tem liberdade para a batida! Chegava ali! Olha só, o Ipará fez o drible, pintou o empate! Gol! Do Ipará! Luquinhas, camisa, número 10, empata para o Lobo Guará! Luquinhas, número 10, agora um Ipará! Um capital! Raul S1, embora o trabalhado, a retaliação do Ipará! Luquinhas, muito bem posicionado! Ipará chega na infra-batida! Thiago Pará ou Danilo? Thiago ou Danilo? Vou autorizar o árbitro Samuel dos Santos! Bom momento para a equipe do Ipará! Pode pintar o gol da virada! Nos pés do Thiago Pará ou do Danilo Ribeiro? Três homens no barreiro e o Ipará faz uma segunda barreira com dois homens à frente! Vem para a batida o Danilo, vem para a batida o Thiago Pará! Danilo, Thiago, Thiago, Danilo! Vamos ver quem é que bate! Autoriza o árbitro! Parece que é o Thiago Pará, é o Danilo, é o Thiago Pará! Danilo vem para a batida! Foi bem batida, mas foi fraca, fácil para a defesa! Aquela defesa plástica do goleiro! Nós temos União e Real Brasília! E amanhã o complemento da rodada desse grupo O Brasiliense recebe na boca do Jacaré às 15h30 O Misso de Mato Grosso E o craque de Catalão recebe no estádio Genervino da Fonseca A equipe do Anápolis formando assim o Clássico Goiano Às 17h É a conclusão aí da quarta rodada desse grupo Às 5 O Ipará nesse momento está indo a 6 pontos Olha o Ipará! Thiago Pará invadiu Fez o drible, pintou o segundo gol! Gol! O laço do Ipará! Thiago Pará, camisa número 7 Infiltrou, fez o drible E bateu a meia altura no canto esquerdo do goleiro Prezi Vira, vira, vira e virou Ipará o Ipará o Esione Belíssimo gol do atacante Thiago Pará Verdade! Um golaço! Um golaço! Gol de craque, né? Ele muito consciente na...